Olá, começa agora mais um programa da TV Craya Minas. Nesta edição, destaque para a atuação dos profissionais da área tecnológica nas casas legislativas. No estúdio, o engenheiro de Minas e metalurgista José Mendo Misael de Souza fala sobre a importância desta representatividade nas decisões políticas. Tem ainda o seminário no Craya Minas sobre o processo de arbitragem na solução de conflitos e o trabalho pioneiro da CMA, a Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho. E você vai conhecer o trabalho de preservação ambiental de um engenheiro agrimensor premiado pelo projeto Oasis Brumadinho. É agora! Fica com a gente! Participar do processo de desenvolvimento de um país para os profissionais da área tecnológica muitas vezes está ligado apenas à execução. Mas e quanto à legislação? Num país democrático, a representatividade política das classes também é fundamental. Nas casas legislativas de Minas, eles são poucos, mas importantes nas tomadas de decisões políticas. Veja na reportagem de Camila Marinho e Danilo Santos. Paulo Lamarck é engenheiro eletricista eleito pela segunda vez como deputado estadual. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Lamarck procura legislar projetos de lei voltados para a área tecnológica, buscando o desenvolvimento do Estado. Alguns desses projetos são criados dentro do Craya. Exemplo disso é a lei de inspeção predial, que evita problemas nas construções. Uma discussão do Conselho para garantir a segurança da comunidade e também um projeto de lei de cunho sustentável, que traz regras e definições sobre o descarte de veículos antigos. Atualmente, como presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia, o engenheiro traz a experiência de sua formação na atuação como parlamentar. O perfil de atuação do parlamentar, isso está diretamente relacionado à sua vivência, à construção da sua vida. E essa forma que é característica da engenharia, de identificar um problema e buscar uma solução, isso deve ser objetivo, deve ter repercussão prática, eu acredito que é diferencial na nossa atuação parlamentar. Outro engenheiro envolvido com o poder público é o deputado estadual Ivair Nogueira. Ex-secretário de Obras e prefeito de Betim, o engenheiro civil busca trazer os debates da engenharia para a casa legislativa. Nós temos temas importantes, como por exemplo a mobilidade urbana, que é um tema da mais alta importância, precisa ser discutida e precisa ser discutida com quem entende. E o CREA, neste momento, tem uma representatividade muito boa e pode dar uma colaboração de extrema viabilidade. Também especializado na área técnica, Tarcísio Caixeta sempre está envolvido em temas voltados para engenharia. Como representante do CREA na Câmara Municipal, o vereador que é engenheiro de Minas, com especialização em engenharia sanitária, engenharia de segurança do trabalho, foi responsável pela lei que instituiu o serviço de engenharia e arquitetura pública em Belo Horizonte, com o objetivo de possibilitar a regularização de moradias em vilas e favelas. Nós, ao discutirmos a engenharia pública nessa casa, já há longos anos, da importância dela como instrumento de regularização de propriedade, de instrumento de execução de obras e de investimentos particulares, próprios do cidadão, mas com segurança e com orientação adequada, isso traz um benefício muito grande para o nosso cidadão, para um quarto praticamente da população que mora nos aglomerados da cidade. Os projetos de lei criados pelos engenheiros e sugeridos pelo CREA Minas são acompanhados de perto por uma assessoria parlamentar. Além desse trabalho, a equipe também incentiva profissionais de todo o Estado a participarem com ideias, propostas e sugestões. É um meio que o profissional do CREA tem para o exercício da cidadania, que é exatamente a participação popular. Porque, infelizmente, hoje a gente vê muitas normas sendo aprovadas sem uma análise técnica, que às vezes ela não é eficaz. Que se tivesse essa manifestação técnica, ela seria mais... com mais facilidade de cumprimento, até de cobrança dos órgãos. A advogada dá alguns exemplos de projetos acompanhados pelo Conselho, tanto no âmbito estadual, como no Congresso Nacional. No caso do Congresso Nacional, nós temos lá vários projetos, são 51 projetos no total. E esses projetos tratam de várias matérias, seja de fiscalização profissional, controle das obras de engenharia, seja de emissão de diplomas pelas universidades. Então, são vários. Quem tem dúvidas ou sugestões, pode e deve participar pelo e-mail da assessoria parlamentar. Para falar sobre a importância dessa participação dos profissionais da área tecnológica, também nas casas legislativas, eu recebo no estúdio o engenheiro de Minas e metalurgista, e também presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, José Mendo Misael de Souza. José Mendo, prazer tê-lo aqui. E eu gostaria que você explicasse melhor sobre a sua visão dessa participação desses profissionais da área tecnológica nas casas legislativas. Qual que é a importância disso na sua visão? É importante que nós da área tecnológica participemos da política como um todo. A casa legislativa é um dos itens dessa participação. Cumprimento o CREA por criar a assessoria parlamentar e manter essa integração, que naturalmente é mão dupla. Nós levarmos a visão tecnológica e contribuirmos para os parlamentares eleitos legitimamente e legítimos representantes do povo naquilo que é a nossa especialidade. e aprender também com eles aquilo que eles aprendem com a comunidade. Quem já teve oportunidade, como eu tive, de, em Brasília, acompanhar todos os dias, noites e madrugadas a elaboração da Assembleia Nacional Constituinte, embora não fosse constituinte, na defesa dos interesses da mineração, Então, você passa a admirar o Congresso Nacional pelo que ele representa de, ao mesmo tempo, esperança, ao mesmo tempo, canalizar as expectativas e, acima de tudo, ouvir, parlar, não é à toa que chama-se parlamento, e negociar de modo a que as diversas correntes possam, no mínimo, sentir-se ouvidas. Porque a gente vê muito advogados, pessoas dessa área mais de leis, envolvidos com a política. Mas a área tecnológica são poucos, a gente não tem muita representatividade. O que o senhor atribui a isso? É a própria formação mesmo? Você colocou uma visão extremamente interessante, porque ela permeia a cultura brasileira. Muitas vezes eu vejo a grande imprensa que vai avaliar um determinado parlamentar e diz, ou escreve, quantos projetos de lei ele apresentou? Como se apresentar projeto de lei fosse o indicador máximo do desempenho parlamentar? Não. Quantas questões ele contribuiu para que fossem resolvidas? Essa é a grande pergunta. Porque quando você frequenta uma casa legislativa, você vai ver que um grande trabalho se dá nas comissões, e as comissões são o desaguador natural dos gabinetes, onde os parlamentares são procurados. E também, evidentemente, nas comunidades onde eles atuam e de onde eles recebem os inputs para poder fazer o seu trabalho. Então, eu tenho admiração extraordinária pelo Congresso Nacional, pelas Assembléias Legislativas e pelas câmaras de vereadores. Porque são pessoas que decidem, primeiro, oferecer-se a escolha, podendo não ser escolhido. E segundo, dedicar-se para que, de fato, se tenha a melhor solução dentro da realidade. Por exemplo, essa assessoria parlamentar que existe no CREA, você encara isso, por exemplo, como um estímulo para que esses profissionais, como o senhor disse em um artigo na Revista Vértice, não fiquem só na torcida, mas entrem para o jogo? Isso já pode ser um primeiro passo? Claro! Esse é um passo essencial. Cumprimento o CREA pela assessoria parlamentar. Mas nós temos que ter a visão, nós que eu digo, nós tecnólogos, que estamos sob a égide do CREA, nós temos que lembrar que o assessor parlamentar é o interlocutor privilegiado. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ele está vivenciando a Assembleia, está à disposição nossa em termos de interlocução. Então, é o nosso embaixador, pleno e potenciário. Se nós tivermos essa visão clara e tivermos a iniciativa de contribuir, que a política e a democracia são, antes de tudo, proativos e dão trabalho, você deve se dedicar. E a maior dedicação é você acompanhar aquele que você elegeu, ou se o seu voto não foi responsável para a eleição de inundas parlamentares, de qualquer forma, em termos da democracia, eles nos representam. E o sucesso deles é essencial para o nosso sucesso. Eu me lembro muito bem que, uma vez certa feita, eu vi uma ilustração num livro de psicologia em que o indivíduo mostra os dedos para o outro. Se eu te aponto um dedo, eu estou apontando três para mim. Então, eu devo sempre estar muito consciente da minha capacidade de contribuição. e aí entra a definição concreta. O que é que é engenheiro? O que é que é o tecnólogo? Uma das mais práticas definições que eu vi na minha vida foi uma definição americana que diz que o engenheiro é aquele que faz com um dólar o que qualquer idiota faz com dois. Então, o custo está sempre envolvido na engenharia e a redução desse custo com segurança e com desenvolvimento tecnológico está embasado na ciência. Então, nós temos essa contribuição e não vamos esquecer e eu me incluo em primeiro lugar nessa situação que nós fomos fruto do ensino público. Eu formei na Escola de Geria da Unidade Federal de Minas Gerais em 1961. É a primeira turma de minas e metalurgista. E tenho a honra de ser um dos três ex-alunos honorários da Escola de Minas de Ouro Preto que é a célula máter da minas e metalurgia no Brasil. Então, nós temos nesse particular que estar atentos a todos os aspectos daquilo que a gente acompanha e acha que conhece. De maneira que com essa somatória das contribuições possa o parlamentar sentir-se seguro para encaminhar seja uma proposição seja para manifestar-se e votar. e o que é interessantíssimo numa casa congressual é a vivência da liderança situacional. Se o assunto é mineração a casa já sabe quem é que conhece mineração. para participar da política ou acreditar mais na política? Eu te diria a palavra que eu usaria para a gente encerrar é dedicação mas não é dedicar exclusivamente é ter a política penetrando nos seus poros cotidianamente e não sermos políticos de eleição e não vamos de jeito nenhum tirar a esperança dos jovens. Eu vejo muitas pessoas no Brasil que desqualificam a política ao desqualificar a política está desqualificando o futuro da juventude pelo contrário nós podemos dizer até que não acompanhamos ou lamentamos a política mas ela vai ser claramente para nós mesmos e tanto que talvez que você vê os jovens eu tive a honra de ser um dos três fundadores do Grêmio Luiz Enche da Escola de Diaria aqui da UFMG e todo ano a gente faz um simpósio e eu integro o conselho do Grêmio com os meninos que estão na as meninas e os meninos que hoje tem mais meninos na universidade na montagem do simpósio e a gente alerta muito a eles e interage com eles exatamente no sentido dessa participação daquilo que a gente chama do ajornamento tem que participar não é verdade? Eu lembro daquele anúncio do GELOL não basta ser pai tem que participar tem que participar política é cotidiana e é ela que desenha para o bem ou para o mal o nosso futuro ok então olha José Minho é um prazer muito grande tê-lo aqui no programa viu? volte mais vezes para bater papo com a gente maior prazer bom e no próximo bloco você vai ver como é importante o papel da engenharia na preservação ambiental a gente volta já estamos vivendo um momento único mais do que nunca é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais o papel de cada um é muito importante o CREA já está fazendo a sua parte as câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana rodovias e valorização profissional uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável estamos vivendo um momento histórico batalhamos cada vez mais por nossos direitos e por uma sociedade melhor para todos participar exigir e fiscalizar é muito importante é isso que o CREA faz o CREA Minas fiscaliza o exercício e as atividades da engenharia da agronomia e das demais áreas tecnológicas um profissional legalmente habilitado é fundamental para garantir obras e serviços mais seguros e com muito mais qualidade estamos vivendo a era da conectividade um tempo onde a informação é tudo estar preparado é fundamental o CREA acredita nisso o CREA Minas facilita o acesso amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade as empresas aos profissionais da agronomia da engenharia e das demais áreas tecnológicas são muitos os canais escolha o seu é cada vez maior o número de pessoas que utiliza a arbitragem na solução de conflitos um método simples legal e que evita o estresse de um processo judicial um seminário na sede do conselho reuniu especialistas para falar sobre o assunto e falar também da importância de projetos pioneiros como a Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas que já é sucesso A arbitragem é um dos procedimentos de resolução de conflitos a solução do impasse é feita num prazo muito menor do que na justiça comum na Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas qualquer pessoa física ou jurídica pode requerer os serviços dos árbitros de nossa parte eu estarei agora nos próximos três anos de mandato à frente dessa instituição absolutamente empenhado em que essa essa Câmara de Mediação e Arbitragem ela cresça consolide se torne totalmente sustentável efetiva eficaz e que possa contribuir e ajudar os nossos conflitos ajudar a engenharia e ajudar a sociedade que cumpra e que precisa dos serviços de engenharia é isso o nosso interesse é essa a nossa missão aqui em seminário realizado no conselho foi discutida a arbitragem na administração pública um dos palestrantes foi o presidente da Câmara de Arbitragem de Minas o engenheiro civil Clemensul Chiab Saliba Jr falou um pouco sobre o trabalho dos peritos e do comitê de resolução de disputas os comitês de resolução de disputas são uma técnica nova de resolver os problemas das obras da engenharia durante as obras e não depois depois quando existe um julgamento ele resolve-se em tempo real isso é uma novidade que a gente está trazendo para o Brasil e lançando o regulamento da Câmara de Mediação Arbitragem do CREA Minas o regulamento dos comitês de resolução de conflitos e o mais importante desses comitês é que existe um compromisso firmado durante o contrato de que o construtor não para a obra e o contratante não para o pagamento enquanto se resolve o problema e é pontual então esses comitês são mensais durante a obra e todos os problemas são trazidos nisso de uma maneira geral principalmente no caso das obras públicas a população ganha muito porque ela vai usufruir o bem público no prazo que foi contratado o gestor público ganha também porque ele vai fazer o seu papel de gerir com eficiência e também destacou os tipos de problemas que podem ser resolvidos pela arbitragem a gente espera auxiliar o poder judiciário que está muito abarrotado hoje o processo a gente espera que conflitos mais complexos de alta tecnologia que envolvam a questão da engenharia possam ser solucionados aqui dentro da câmara e do outro lado também das questões mais sociais nós temos um convênio com a defensoria pública do estado de Minas Gerais também as questões da engenharia ligadas com a sociedade possam ser conciliadas ou seja o CREA abrindo um espaço para que as pessoas possam conversar e resolver esses problemas antes de levar isso ao judiciário e a gente tem obtido um resultado muito favorável mais de 90% das pessoas que vêm aqui admiram e endossam o nosso trabalho outro convidado foi o doutor em direito da USP Gustavo Justino de Oliveira o professor trouxe algumas experiências e dados sobre como os conflitos que envolvem obras públicas podem ser resolvidos pela arbitragem evitando chegar até o judiciário a arbitragem pode ser um estímulo a boa execução dos contratos públicos o árbitro geralmente ele é muito preparado ele é mais especializado que o magistrado em geral para solucionar conflitos público ou conflitos públicos privados o tempo para a resolução das arbitragens é um tempo muito infinitamente muito mais reduzido do que comparando com os prazos muito extensos que os processos judiciais são julgados por exemplo a gente pode falar que a média de julgamento de uma arbitragem é de nove meses mais ou menos e uma média de julgamento de um processo judicial envolvendo um contrato público é de oito nove dez 12 anos então assim só nisso já se ganha muito regulada pela lei 9.307 barra 96 a arbitragem passa por reformas na legislação o foco principal é a busca da eficiência na tomada de decisões para o procurador de justiça Leonardo Andrade Macedo um dos desafios para o aperfeiçoamento da lei do trabalho dos árbitros é a relação entre órgãos de controle e câmaras de arbitragem no Estado uma das grandes funções do Ministério Público Federal é o combate à corrupção e também assegurar e buscar a efetividade da administração pública o aprimoramento da prestação de serviços públicos pelo poder público então nesse sentido eu entendo que a arbitragem pode ser um instrumento bastante útil para conferir maior transparência maior eficácia a esse relacionamento entre administrado e administração pública As demandas da Câmara de Arbitragem do CREA Minas aproveitando a experiência dos profissionais da engenharia e da agronomia são voltadas para a área tecnológica uma forma de valorizar os profissionais do conselho sem deixar de atender aos anseios da comunidade Um dos objetivos da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA é difundir é divulgar a utilização da arbitragem como forma de solução de conflitos Então esse evento que é o nosso terceiro seminário de arbitragem e administração pública ele proporciona levar para o público interessado como que está isso no mundo no Brasil e se tem vantagens como que eu posso utilizar Você vai conhecer agora o trabalho de preservação ambiental de um engenheiro agrimensor que foi premiado pelo projeto Oases Brumadinho Mas o cuidado com a área não tem nada a ver com a profissão é o local de descanso da família mas o fato de ser engenheiro fez toda a diferença usando técnicas adequadas ele mostrou o importante papel da engenharia na preservação Confira Quando Dorivaldo comprou estas terras em Brumadinho ainda na década de 90 ele já pensava em preservação do meio ambiente e sustentabilidade e não era para menos quase metade da área de 11 hectares estava coberta por mata fechada O engenheiro agrimensor não teve dúvidas cuidar de toda aquela natureza era cuidar do próprio futuro Eu percebi que aqui no município houve uma conscientização com relação a isso Nós estamos aqui no município na APA Sul que é a área de proteção ambiental sul e essa reserva que é uma reserva do patrimônio natural ela está inserida dentro dessa região É talvez a única reserva do município de Brumadinho E o trabalho de preservação foi ganhando cada vez mais força ao longo do tempo Com formação em engenharia de agrimensura e também civil Dorivaldo criou alguns projetos para a construção de cercas e placas Na construção desses degraus foram utilizadas técnicas específicas A altura e a distância entre eles evita o acúmulo de entulhos e o assoreamento Outra ideia do engenheiro foi a construção dessa represa que fica próxima à área de lazer Todo empreendimento deve ter a preocupação com a questão ambiental Existe uma legislação própria para isso Então não se faz nenhum empreendimento de engenharia se você não pensar na questão ecológica e nos impactos ambientais que isso pode acontecer Para a gente ter uma ideia das ações de sustentabilidade aplicadas aqui na propriedade vamos pegar o exemplo desta caixa d'água O Dorivaldo ele captou a água da nascente essa água passa pela caixa é bombeada e abastece a casa lá em cima Outro recurso de economia da água é o seguinte a água além de ser bombeada e abastecer a propriedade ela também continua correndo pela natureza Começa pela proteção das nascentes porque são as nascentes que vão vamos dizer assim criar os grandes mananciais agora temos também as águas subterrâneas de onde saem as nascentes e acredito que se não tiver uma conscientização desde as escolas para isso não adianta se fazer obras faraônicas para tentar resolver o problema Desde 2012 Dorivaldo participa do projeto Oasis Brumadinho que incentiva boas práticas ambientais com prêmios em dinheiro O objetivo principal é proteger as áreas de vegetação nativa além de incentivar a adoção de técnicas agrícolas adequadas A iniciativa veio da parceria entre a Fundação Boticário de Proteção à Natureza o Ministério Público de Minas Gerais e a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente Carla é uma das biólogas que trabalha com os produtores rurais do projeto A gente olha a gestão que o proprietário faz da propriedade então se ele não usa defensiva agrícola se ele já tem a mata ciliar dele preservada se ele faz a gestão adequada dos resíduos sólidos dos efluentes e vários outros fatores ele vai acumulando pontos e na verdade dá uma nota para ele que vai multiplicar pela área natural que ele tem então quanto mais ambientalmente correta é a gestão dele mais ele vai receber o programa de hoje fica por aqui até o nosso próximo encontro encontro tchau tchau tchau